Fala galera, aqui é a Sinar e finalmente ela chegou a tão aguardada a Steam Summer Sale de 2020 começou hoje dia 25 de junho e vai ficar ativa até o dia 9 de julho. E dessa vez temos como costume muitas promoções ativas na loja, além de eventos de pontos que podem ser trocados por itens especiais como figuras animadas e wallpapers para o seu perfil. Além de também ter cartas colecionáveis, as famosas insígnias e também o cupom de 10 reais de descontos em compras acima de 60 reais. E junto com a Summer Sale, a Steam também lançou uma nova maneira de personalizar o seu perfil Steam, além de trazer também os prêmios da comunidade e uma loja de pontos para o evento e também que vai ser fixa. Ou seja, hoje é dia de vídeo longo, então bota na velocidade 2.0 e bora conferir o evento e todas as principais promoções da Steam Summer Sale de 2020. Vamos começar então falando sobre o evento. A cada 1 real gasto na loja, vocês vão receber 19 pontos que podem ser utilizados para trocar por recompensas. Importante frisar que adicionar fundos à sua carteira Steam não te dará pontos extras, tá? E sim, muita gente já começou o evento com alguns pontos por conta de compras anteriores ao dia 28 de maio. Eu, por exemplo, comecei o evento com 2.352 pontos. Bom, a loja de pontos, conforme vocês podem ver aqui, vai ser algo fixo na Steam, exatamente. E vai ficar disponível para sempre, exato. Ou seja, os pontos não possuem mais validades. Se você não gastar os seus pontos agora durante a Summer Sale, você sim pode gastar depois. Com esse sistema de pontos novo na Steam, podemos trocá-los então por itens personalizados que ficam associados de maneira permanente na sua conta Steam. Ou seja, os itens que você trocar pelos pontos não poderão ser trocados ou comercializados no mercado Steam por hora. Importante frisar que os pontos que vocês não gastaram na Lunar Sale não são acumulados para Summer Sale, tá? A Steam praticamente eliminou aqueles pontos acumulados da Lunar Sale para criar essa nova loja de pontos do zero. Mas Cassio, o que é que eu faço com esses pontos? Bom, vocês podem gastá-los da maneira em que quiser. Ou deixar acumulado para utilizar futuramente. Conforme vocês podem ver aqui na loja de pontos, temos agora os itens em destaques, itens de jogos, prêmios da comunidade, itens de perfil como Avatar, plano de fundo, insígnia de pontos, perfil dourado de férias que dura apenas 30 dias, além de termos também as figurinhas animadas, efeitos de conversas, emoticons e o histórico de pontos para você ver onde seus pontos foram gastos e também porque você recebeu certos pontos. Os itens que eu mais gostei aqui foi itens de jogos, mano. Tem muito emoticon da hora aqui, por exemplo, do CS. Olha essas figurinhas animadas do CS, mano, são muito bonitas, muito bem feitas. Tem algumas aqui também do Garrett, mano, que eu vou procurar aqui, pera aí. Aqui, ó, temos as figurinhas do Garrett, temos de poção, temos até o Garrett na banheira, mano. Além de ter também alguns wallpapers do The Witcher 3, tem vários wallpapers e itens de figuras de vários jogos da Steam, mano. Acredito que 90% dos jogos que eu tenho na minha biblioteca estão com itens personalizados para serem adicionados aqui na Steam, mano. Isso é incrível, algo que eu nunca tinha visto anteriormente em qualquer loja de jogos de PC. E a Steam também vai te dar uma figurinha aleatória por dia, mano. É só você entrar aqui na parte de itens e destaques. Tá vendo essa figurinha aleatória grátis? É só clicar aqui todo dia a partir das 2 horas da tarde que você vai receber uma figurinha aleatória de cortesia da Steam. Vamos ver qual que é a minha? Vou clicar no obter figurinha. Daí para usar, eu venho aqui no abrir conversa, abro uma conversa aleatória com alguém que eu tenho adicionado na minha Steam e procuro a minha nova figurinha aqui no canto, ó. Qual que é a minha figurinha animada? Essa daqui, se eu não me engano, ó. Excited. Beleza. Ótima figurinha. Muito obrigado, viu, Steam. Obrigadão, viu? Gostei da figurinha. Uma coisa que eu observei bastante também é que a Steam, mano, o launcher da Steam nessa página de pontos está muito pesado porque tem muita informação nessa página de pontos, né? Tem muita foto, tem muito item animado, ó. É muita coisa se mexendo e o launcher fica muito pesado, mano. Então aí eu recomendo você utilizar o launcher ou utilizar a loja de pontos no seu navegador para não ficar tão pesado. E vocês também podem gastar os pontos na insígnia de pontos, exatamente. Tem aqui as insígnia de pontos do nível 1 até o nível 20. Cada nível custa mil pontos, ou seja, se você quiser o nível 1, você vai gastar mil fichas. Se você quiser o nível 20, você vai gastar 20 mil fichas. Exatamente. É, nessa vez aqui não vamos ter como fazer o up de insígnia, igual tivemos na Summer Sale do ano passado, pois as insígnias agora possuem um limite de 20 mil pontos de 20 níveis de XP. As insígnias da Summer Sale do ano passado eram ilimitadas e por isso que muita gente ganhou níveis aqui no perfil Steam. Mas Cassie, esses pontos são muito caros. Como é que eu vou conseguir tudo isso de pontos? Bom, existem duas maneiras de conseguir esses pontos. A primeira e mais fácil é comprando jogos, a cada um real gasto recebemos 19 pontos. E a segunda maneira é através dos prêmios da comunidade, onde podemos dar alguma premiação para alguém, seja através de alguma análise postada ou algum item criado na oficina Steam. E sempre que fizermos essa premiação, a pessoa que recebeu ganha 100 pontos e você gasta 300 para fazer essa premiação. E de quebra, se você fizer uma premiação, você recebe a insígnia do patrono. E se você receber alguma premiação em alguma análise sua ou algum item da oficina, você recebe a insígnia de colaborador na sua conta Steam. Essas são as duas maneiras de receber pontos até agora nesse momento. Bom, o evento também vai te dar uma carta colecionável por dia até o dia 9 de julho. Então, temos aí 14 cartas para serem resgatadas por dia. E para resgatar elas, basta explorar a sua lista de exploração da Steam, que fica aqui na página inicial, na loja inicial. Cliquei aqui na loja inicial, desci um pouquinho a página e aqui está a minha lista de exploração. Daí, para receber a carta, temos que ver a lista inteira. Vou fazer aqui em tempo real para vocês verem. Vocês têm que dar o próximo item da lista aqui. 11 restantes. Você tem que clicar em todos até terminar a sua lista de exploração. Bem parecida aí com a Winter Sale que tivemos no ano passado, tá? Da hora que bugou. Estou apertando ali e nem entrei na página do jogo e estava indo. Vocês perceberam, né? Olha aqui, ó. Eu não entrei na página do jogo. Está aqui para colocar a minha idade. Eu nem coloquei a idade. Cliquei no próximo da lista e já contou como lista concluída. Daí, quando chegar no último jogo da lista, você clica no concluir lista. E assim, você vai receber a sua carta do evento da Summer Sale. E a carta que você acabou de receber da Summer Sale é enviada para o seu inventário Steam. Só que ela pode demorar alguns instantes aí para ficar disponível na sua conta, beleza? E outra forma de também receber cartas colecionáveis é upar outras insígnias que você tem aí na sua conta Steam. Se você upar alguma insígnia aí de algum jogo, você pode receber cartas aleatórias da Summer Sale até o final do evento, beleza? E ainda temos também um cupom de 10 reais de desconto para compras acima de 60 reais. Exatamente. Não é a mesma coisa que o cupom de 40 reais da Epic Games que tivemos na Mega Promoções da Epic no ano passado. Mas, obviamente, já é algo. Não sei se vocês lembram, mas nas últimas sales da Steam, tínhamos que comprar esse cupom em troca de pontos. E agora, ele é de graça para todo mundo que fizer compras acima de 60 reais na loja. O cupom é aplicado automaticamente em qualquer compra que passe de 60 reais no seu carrinho Steam. E, por fim, a Steam mudou também as opções aqui de personalizações de perfil. Então, está tudo mais bonitinho aqui para personalizar. Você pode ver que meu perfil aí está azul, porque aqui na opção de editar perfil, temos novas personalizações disponíveis que ficam mais fáceis também de personalizar o seu perfil da Steam. Bom, e essas são todas as novidades da Steam para essa Summer Sale. Caso tivermos novas adições ou mudanças no evento, eu trago para vocês o quanto antes, beleza? Bom, e agora que já conferimos o evento, como que o evento funciona com as suas insígnias e todas as animações e também os pontos de fichas, vamos agora conferir as promoções que eu separei aqui para vocês. É o seguinte, eu separei mais ou menos aqui 80, 90 jogos que eu vou falar aqui nesse vídeo, tá? Então, infelizmente, eu não vou ter como colocar todos os trailers dos jogos. Eu vou praticamente abrir página por página e falar um pouco sobre cada jogo e também dizer se o desconto vale ou não a pena, beleza? Então, esse vídeo aqui vai ser um pouquinho diferente dos últimos que eu tenho feito aqui no canal, mas a ideia é a mesma, recomendar aí os jogos e promoções para vocês. Bom, começando aqui com nada mais, nada menos, The Witcher 3, terceiro jogo da franquia de The Witcher que foi lançado em 2015 e que é muito jogado e vendido até hoje. Seguinte, The Witcher 3 está com uma promoção bem padrão dos últimos anos, né? A versão normal está saindo por R$24,00 e a Game of the Year, que é a versão completa e que eu recomendo, está saindo por R$30,70 de desconto. Vale muito a pena fazer a compra dessa versão Game of the Year Edition, beleza? Seguindo temos o Sekiro Shadows Die To Eye, esse melhor jogo de 2019, que foi lançado no ano passado pela Activision. Seguinte, vocês sabem que esse jogo aqui é um jogo excelente de Souls-like e ação single player e, infelizmente, não tivemos um desconto melhor, mano. Desde novembro o jogo não sai por menos de R$130,00, velho. Está saindo por R$129,93, R$130,00 praticamente. Eu esperava realmente uma boa promoção desse jogo, mas infelizmente ela ainda não chegou. Mas em contrapartida, temos a primeira promoção para o Half-Life Alyx, o último jogo da franquia de Half-Life, que foi lançado nesse ano, em março desse ano, pela Valve. Half-Life Alyx está na sua menor histórica desse lançamento, saindo por R$82,49, lembrando que o jogo é exclusivo para a realidade virtual, infelizmente. Outra promoção que eu estava esperando bastante aqui era a do Red Dead Redemption 2. Sim, eu queria muito que esse jogo saísse aí por menos de, sei lá, R$150,00, R$140,00. Porém, o que aconteceu, né? Rockstar aqui saindo por R$191,00. Olha só, nenhuma promoção melhor. Muito decepcionante essa promoção do Red Dead Redemption 2, infelizmente. Não vai ser dessa vez que eu vou realizar a compra. Outra promoção aqui do Rockstar é para o GTA V Premium Online Edition. Está saindo por R$43,52 de desconto. Acho que todo mundo aí já pegou esse jogo lá na Epic Games, né? Que ficou grátis no mês passado, em maio. Mas, tendo em vista aí nas últimas promoções dessa versão do GTA V aqui na Steam, ele sempre saía aí por R$47,00 e agora está saindo por R$43,00. Outra opção boa aqui para o Disque Elise, é o melhor jogo de RPG de 2019. Está saindo por R$56,25 de desconto, menor preço já registrado aqui na Steam, tá? A promoção até que está adequada. Outra promoção aqui é para o Titanfall 2. Sim, Titanfall 2 está com descontos aí já fazem uma semana, né? Quando ele foi adicionado aqui na Steam. E ele está saindo por R$29,67 de desconto. Só um lembrete aí, todos os jogos da EA que foram adicionados nessas últimas semanas aqui na Steam estão com os mesmos preços de antes, tá? Não tiveram promoções, descontos melhores, beleza? Seguindo ainda, temos o mesmo vale para o Star Wars Jedi Fallen Order. Está saindo por R$119,00 na sua versão normal. E a Deluxe por R$139,00, menor preço já registrado desde o lançamento aqui na Steam. Resident Evil 3, remake do terceiro game da clássica franquia de Resident Evil que foi lançado nesse ano pela Capcom. Está saindo aqui por R$85,00 na sua versão normal, tá? Mesmo preço que ele saiu no começo desse mês quando teve promoção. Então, a promoção está sim, valendo a pena porque é o menor preço histórico para o Resident Evil 3 remake. Resident Evil 2 remake, lançado no ano passado, está saindo aqui por R$45,00 na sua versão normal. E por R$55,00 na Deluxe. Lembrando que a versão normal já saiu por R$42,00 na Steam no ano passado. Borderlands 3, que foi lançado em março desse ano na Steam, tá? Está saindo por R$59,95. Nenhuma novidade nesse preço. Para mim, eu acho que o preço está alto. Poderia ter um desconto melhor, sim. O mesmo vale aqui para o Borderlands Game of the Year que é a versão remasterizada do primeiro jogo, né? Está saindo por R$46,00, exatamente. E olha só, Borderlands The Handsome Collection foi de um dos melhores pacotes do ano passado para um dos piores desse ano. Por quê? Por conta do preço. Sim, esse pacote aqui vale muito a pena ainda. É um excelente pacote. Só que o seguinte, ele já saiu por R$9,00 na Summer Sale do ano passado. Ele já saiu por R$6,00 na Gourmet Game. Ele ficou de graça na Epic Games no ano passado. E agora está saindo por R$43,00 aqui na Steam. Basicamente isso. O Command & Conquer Remastered Collection. Infelizmente, não tem nenhuma nova promoção, tá? Está saindo aqui pelo preço normal, R$59,00 até esse momento. Mount & Blade 2, Burner Lorde, lançado em março desse ano. Está saindo por R$119,99, 20% de desconto nesse exato momento. Além de termos aqui o Dragon Ball Z Kakaroto. Sim, ele mesmo. O último jogo da franquia de Dragon Ball que foi lançado nesse ano pela Bandai. Está saindo por R$96,00, 40% de desconto. É o menor preço já registrado na Steam. Porém, eu esperava de fato uma promoção melhor, tá? Ainda temos também o Fallout 76. Esse sim está na sua menor histórica desde o lançamento na Steam. Saindo por R$77,50. 50% de desconto na versão normal. E a Deluxe por R$119,00. Gears Tactics. Primeiro jogo da franquia de Gears que é focada em estratégia e táticas em turnos. Foi lançado nesse ano pela Xbox Game Studios. Está saindo por R$113,23. Temos ainda o Metro Exodus. Lançado pela Deep Silver nesse ano aqui na Steam. O jogo foi lançado de fato no ano passado. Porém, apenas chegou aqui na Steam durante esse ano. Metro Exodus. Está saindo por R$33,55 de desconto. O menor preço já registrado desde o seu lançamento na Steam. R$33,00. Temos ainda o Project Cars 2. Também está com menor histórica. Saindo por R$23,85. Vale muito a pena realizar a compra do Project Cars 2 por esse preço. Temos ainda o Devil May Cry 5. Lançado pela Capcom no ano passado. Melhor jogo de ação de 2019. Está saindo por R$45,50 de desconto nesse momento na Steam. O Assassin's Creed Odyssey. Lançado em 2018 pela Ubisoft. Está saindo por R$59,00 na sua versão normal na Steam. Menor preço já registrado na Steam desde o ano passado. E a Deluxe por R$79,00. A Gold por R$99,00. E a Ultimate por R$108,00. O Assassin's Creed Origins está com o novo menor preço histórico na Steam. Exatamente. Está saindo por R$36,00 nesse momento na sua versão normal. E a Deluxe por R$42,00. E a Gold por R$60,00. Porém, R$36,00 o menor preço já registrado do jogo na Steam. Sim, ele já saiu por R$30,00 na Gourmet Game algum tempo atrás. Porém, com a ativação na Steam. Só dá para comprar através da Steam. Além de termos aí no Watch Dogs 1. Olha só. Saindo por R$22,00. Eu não recomendo, né? Porque já ficou de graça em tudo que é loja. E já saiu também por R$6,00 na Steam. O Watch Dogs 2. Pelo contrário. Ele teve finalmente uma promoção aqui. Saindo por menos de R$30,00 na Steam. Exatamente. Saindo por R$29,99. Olha só o outro lado. 80% de desconto na versão normal. Lembrando que esse jogo já saiu por R$19,00 há muito tempo atrás. Um ano atrás, na verdade. Aqui na própria Steam. Mas R$29,99 para quem estava esperando uma promoção na Steam. Está valendo a pena sim. Ainda temos também o Far Cry 3. Saindo por R$24,00. Um preço que eu não recomendo. O jogo sempre saia por R$12,00 na Steam. Acontece o seguinte. A Ubisoft no ano passado aumentou o preço base de vários dos seus jogos. E isso fez com que vários jogos aí tivessem promoções piores. A partir do ano passado. Ou seja, se o Far Cry 3 está saindo por R$60,00 agora. Antes ele saiu por R$40,00 na versão normal. Daí quando tinha desconto ele saiu por R$12,00. E agora sai por R$24,00. É basicamente isso. O mesmo vale para o Far Cry 4. Saindo por R$36,00. Eu não recomendo a compra. Saiu por R$24,00 recentemente na Groom & Game. E já saiu por R$15,00 aqui na própria Steam 2018. O Far Cry 5 está com preço até que razoável. Saindo por R$45,00 na sua versão normal. E o Far Cry New Dawn saindo por R$48,00 também na sua versão normal. E R$60,00 na versão deluxe. Além de termos aqui ainda o Far Cry Primal. Saindo por R$22,00 e R$49,00 na sua versão padrão. Monster Hunter World lançado em 2018 pela Capcom. Olha só, ele não teve uma promoção melhor. Estou esperando uma promoção decente do Monster Hunter faz tempo já. Porque é o seguinte. No começo desse ano ele teve uma redução no seu preço base. Acho que saiu de R$100,00 e alguma coisa. Para R$70,00 na versão normal. Ou seja, se ele tivesse aí um desconto de 50%. Seria excelente. Porém, está com desconto de apenas 34%. Saindo por R$46,00. The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition. Está saindo por R$68,00 na sua versão normal. É um preço que infelizmente eu não recomendo. Porque esse mesmo jogo já saiu por R$20,00 na Groom & Game. Há pouco tempo atrás. Com ativação permanente na Steam. E toda hora ele sai por R$40,00 na Groom & Game. Então não recomendo fazer a compra aqui na Steam. Espero uma promoção lá na Groom & Game. Beleza? O mesmo vale para o Fallout 4. Saindo por R$60,00 na versão normal. Só que essa mesma versão já saiu por R$40,00 na Groom & Game. Há pouco tempo atrás. Ainda temos aqui o Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Saindo por R$45,00 na versão normal. Menor preço histórico. Faz muito tempo que esse jogo não tinha o menor preço histórico. E finalmente chegou aqui na Steam. Nas últimas promoções ele sempre saia por R$80,00 na Steam. O preço está muito bom. E o Rainbow Six Siege está saindo por R$24,00 na versão normal. R$29,00 na Deluxe. R$80,00 na Gold. E R$130,00 na Ultimate. Meu Deus do céu. Dark Souls 3. Muita gente esperando promoção. E finalmente chegou. Saindo por R$40,00 na versão normal. Há pouco tempo atrás. Mais ou menos dois meses. O Dark Souls 3 saiu por R$27,00 aqui na Steam. Porém essa promoção infelizmente vai demorar muito para voltar. O mesmo vale aqui para o Dark Souls 2. Scholar of the First Sam. Saindo por R$20,00 e 75% de desconto. E o Dark Souls Remaster. Exatamente. Ele ainda não está com nenhum desconto. Na hora que eu estou gravando aqui. Estou gravando mais ou menos 3 da tarde. Do início da Summer Sale. E não temos nenhum desconto ativo para o Dark Souls Remaster. Beleza? Halo The Master Chief Collection. Lançado em dezembro do ano passado aqui na Steam. Está saindo por R$103,00. R$20,00 e 20% de desconto. O mesmo vale para Wolfen and Lords of Mayhem. Que foi lançado na sua versão final em fevereiro desse ano. Jogo de hack and slash em RPG. Bem parecido com a franquia de Diablo. O jogo está com seu primeiro desconto desde o lançamento. Saindo por R$56,61 na versão normal. Só que durante o seu acesso antecipado lá em 2016. Esse jogo já chegou a sair por R$27,00. Outra promoção que muita gente esperava era para o Temtem. Só que infelizmente essa promoção não chegou. O jogo não está com nenhum desconto até esse momento. Saindo então pela versão normal por R$66,00. Comandos 2 HD Remaster. O remaster do clássico Comandos 2. Clássico jogo de estratégia em turnos. Que foi lançado pela Calypso Media nesse ano. Está saindo por R$27,00. Menor preço já registrado na Steam desde o lançamento. O MotoGP 20. Último jogo da franquia de MotoGP. Que foi lançado em abril desse ano pela Malissan. Está com sua menor nova histórica. Está saindo por R$56,00 e 40% de desconto. Um preço que vale a pena pelo MotoGP 20. Além de termos também o One Punch Man. A Hero Nobody Knows. Lançado pela Bandai nesse ano. Está saindo por R$95,00 e 94 centavos. Um preço bem padrão. Recentemente teve uma promoção que ele também saiu por esse preço. E Streets of Rage 4. Lançado em abril desse ano. Está com uma nova menor histórica na Steam. Saindo por R$73,00 e 96 centavos. 20% de desconto. Menor preço já registrado nesse jogo. Porém é melhor jogar ele através do Game Pass de PC. Seria por apenas R$1,00 no seu primeiro mês de assinatura. Ainda temos o Rush. Sim. O Rush está com desconto muito ruim. Saiu por R$37,00. Ele já saiu por R$16,00 há pouco tempo atrás. Então não recomendo comprar por R$37,00. Sim. O jogo é bom. Mas eu não recomendo R$37,00. Se ele já saiu mais barato. Vou sempre recomendar vocês comprarem a versão mais barata possível. Total War Warhammer 2. Lançado em 2017 pela SEGA. Está saindo por R$51,00. Um desconto também bem decepcionante. Faz muito tempo que esse jogo não tem uma menor histórica. E não é dessa vez que ele teve. X-Kun. Quarmada Squad. O último jogo da franquia de X-Kun. Lançado em abril desse ano pela 2K. Se liga. Está saindo por R$74,00. Agora qual o sentido do jogo sair por R$74,00 agora na Summer Sale. E quando ele foi lançado ele saiu por R$49,00. Não faz o menor sentido essa promoção. Ainda temos também o 7 Days to Die. Uma galerinha aí estava esperando uma promoção desse excelente jogo de sobrevivência em mundo aberto. Que ainda está em acesso antecipado. Há muito tempo. 7 anos já. Vai fazer 7 anos em dezembro. Que 7 Days to Die está em acesso antecipado. Pois bem. A versão normal do jogo está saindo por R$15,29. E a versão 2Pack. Que você compra o jogo. E recebe uma cópia extra para dar a algum amigo seu. Está saindo por R$23,00. A Plague to Say Innocence lançado no ano passado pela Fox Home Interactive. Está saindo por R$40,66 de desconto. Meia meia dois tapas na orelha. Além de termos ainda o Dead by Daylight. Excelente jogo de sobrevivência multiplayer. Que foi lançado pela Behavior Digital em 2016. Está saindo por R$14,00 na sua versão normal. E R$22,00 na versão deluxe. O preço está muito bom. Recomendo bastante realizar a compra também. Cold Van. Excelente jogo no estilo Souls-like de RPG. Que foi lançado em 2019 pela Bandai. Está saindo por R$90,40 de desconto nesse momento aqui na Steam. Promoção que já tivemos aí mais ou menos 3 meses atrás do jogo. Além de termos ainda o Eurotruck Simulator 2. Um dos jogos mais cobiçados na Steam também. E também muitos jogados. Tem mais de 30 mil jogadores simultâneos por dia no Eurotruck 2. E o game está saindo por apenas R$10,75 de desconto na sua versão normal. Tem várias DLC de jogo que também estão com descontos. Recomendo bastante que você confira as DLCs de mapa do Eurotruck Simulator 2. E o mesmo vale para o American Truck Simulator. E o irmão mais novo do Eurotruck, que foi lançado em 2016 pela SF Software. Está saindo por R$14,00 na sua versão normal. E também tem várias DLCs de mapa do jogo que estão disponíveis nesse momento. Planet Coaster. Excelente jogo de gerenciamento de parques e diversões. Que foi lançado pela Frontier Developments em 2016. Quase enrolei. Frontier Developments. Está saindo por R$20,00 na sua versão normal. E também tem várias DLCs do jogo que estão com descontos. E o mesmo vale para o Planet Zoo. Excelente jogo de gerenciamento de zoológicos. Eu estou jogando esse jogo aqui. Travou o trailer. Espera aí. Eu estou jogando esse jogo aqui já faz um tempo. E, mano, o jogo é viciante. Planet Zoo está saindo por R$70,00. Menor preço já registrado na Steam. 30% de desconto. Vale muito a pena comprar esse jogo. Sério mesmo. Ainda temos também aqui, ó. Dragon Ball FighterZ. Lançado em 2018. Jogo de luta da franquia de Dragon Ball. Saindo por R$37,00. Um preço bem decepcionante também, né? Esperava aí o jogo sair por R$30,00 logo. Ainda temos aqui o Dying Light. Excelente jogo de sobrevivência de zumbi. Lançado em 2015 pela Teteland. Está saindo por R$39,00 na sua versão em Raced. Que é a versão que eu recomendo do jogo, tá? Temos ainda também o Ark. Que ficou de graça na Epic Games. Duas semanas atrás, mais ou menos, né? Está saindo aqui por R$18,00 na sua versão normal. E sim, o jogo ainda é muito jogado na Steam. Pegando mais de 70 mil jogadores simultâneos por dia. Está tudo preto aqui, mano. Os trailers não querem carregar de novo. Além de termos aqui o Rise of the Tomb Raider. Lançado em 2016. Está com preço bom até saindo por R$21,00. Mas o Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition. Está com preço excelente. Terceiro jogo do Rebut da franquia de Tomb Raider. Que foi lançado em 2018 pela Square Enix. Está saindo por R$58,00 na sua versão Definitive. Que é a versão completa do jogo. Está valendo muito a pena comprar essa versão por esse preço. Até o momento de gravação desse vídeo, o Rocket League não está com nenhum desconto ativo, viu? Tinha gente aí esperando uma promoção para comprar. Mas, aqui durante a Summer C e até a hora que eu estou gravando o vídeo, nenhum desconto ativo para o Rocket League. Batman Arcanist. Lançado em 2015 pela Warner Bros. Está saindo por R$12,00 e 85% de desconto na versão normal. Além de termos aqui o Bioshock The Collection. Excelente pacote. Contém jogos Bioshock Remastered 1 e 2. E o Bioshock Infinity. Esse pacote está saindo por R$23,80. É um excelente pacote porque, se você fosse comprar esses jogos separados, você ia gastar R$60,00. E comprando através do pacote, você gasta R$23,80. Vale muito a pena comprar os jogos da franquia de Bioshock através desse pacote. Series Skyline. Jogo de construção em cidades. Foi lançado em 2015 pela Paradox. Está saindo por R$14,00 na sua versão normal. Nesse exato momento aqui na Steam. Além de termos aqui Cuphead. Muita gente estava esperando uma promoção para o Cuphead. E finalmente ela chegou. Mas, não está muito boa. 25% de desconto apenas. Saindo por R$27,00. Ainda temos aqui o Darksiders 3. Excelente jogo de ação Hack Slash. Lançado pela THQ Nordic em 2018. Está saindo por R$62,00 na sua versão normal. Eu esperava uma promoção melhor. Porque já faz um ano que o jogo sempre sai por esse preço. Dead Cells. Excelente jogo de Rogue One. Lançado em 2018. Está saindo por R$28,00. 40% de desconto. Mas, ele já saiu por R$22,00 há pouco tempo aqui na mesma Steam. Don't Starve Together. Ainda está com sua menor histórica na Steam. Saindo por apenas R$9,51. E se você comprar esse jogo. Você recebe uma cópia extra para enviar a algum amigo seu. Ainda temos também o Fórmula 1 2019. Lançado pela Codemasters no ano passado. Saindo por R$27,00. Menor preço já registrado na Steam. Menor histórica para o Fórmula 1 2019. E o mesmo vale para o Dirt Halley 2.0. Menor preço já registrado na Steam. Saindo por R$18,87. Frostpunk. Jogo de sobrevivência com construção em cidades. Lançado em 2018 pela Eleven Beat Studios. Está saindo por R$23,00. 60% de desconto. Mirror Earth. Shadow of Mordor. Lançado em 2014. Até o momento de gravação desse vídeo. Não está com nenhum desconto ativo. Mas o Shadow of War está sim com desconto. Saindo por R$36,00 em sua versão normal. Um preço muito alto. Tendo em conta que a versão Definitive já saiu por R$20,00 na nuvem. Algum tempo atrás. Ainda temos o Gridfall. Jogo de RPG mundo aberto. Que foi lançado no ano passado pela Fox Ramter Active. Está saindo por R$78,00. Eu realmente esperava uma promoção melhor desse jogo. Mas infelizmente ela ainda não chegou. Ainda temos também o Grid. Rebuts da franquia de Grid. Uma franquia de jogos de corrida com mistura. Que mescla arcade com simulação. Que foi lançado no ano passado pela Codemasters. Está saindo por R$22,00 nesse exato momento na Steam. Menor preço já registrado na loja. Grindelwald. Olha ele aí. Excelente jogo de RPG de ação. Com Hackers Lash. Lançado em 2016. Jogo que eu estou jogando muito em live. Eu estou curtindo muito esse jogo. E recomendo muito a compra dele. Saindo por R$9,19. 80% de desconto. Menor preço já registrado na Steam. E também tem as suas DLCs que estão com descontos. Grease está aqui também na sua menor histórica na Steam. Saindo por apenas R$3,19. Menor preço já registrado na Steam. Hellblade Senna. Sacrifice. Menor preço histórico também. Saindo por R$16. Menor preço já registrado do jogo aqui na loja da Steam. Hitman Game of the Year Edition. Pacote completo do Hitman de 2016. Está saindo por apenas R$23. Menor preço já registrado. Vale muito a pena comprar esse pacote do Game of the Year do Hitman. Beleza? R$23. Excelente preço para esse jogo. Temos também o Hitman 2. Que não está com um preço muito bom. A versão normal está saindo por R$67. Essa versão normal já saiu por R$40 ou R$50. Há pouco tempo atrás na Groom & Game. Então se você quer economizar uma boa grana. Recomendo esperar uma nova promoção. O Mafal Flat. Um jogo que você vai se divertir bastante com seus amigos. Está saindo por R$11. 60% de desconto. Além de termos o Just Cause 3. Saindo por R$9,58. Na sua versão XXL Edition. Que é a versão completa do jogo. E o Just Cause 4. Está na sua menor história. Que é a versão Complete. A versão Complete está saindo por R$64. A versão completa do jogo. Está mais barata inclusive. Do que a versão Gold e Reload. Então está valendo a pena a versão Complete. Por mais que o jogo já tenha ficado de graça na Epic. Na Epic Games apenas ficou a versão normal. Gratuita. E não a completa com todo o conteúdo do jogo. Mortal Kombat 11. Lançado no ano passado pela Warner Bros Games. Está saindo por R$64. Na sua versão normal. E a DLC Aftermatch. Não está com nenhum desconto ativo. Nesse momento. Soul Calibur 6. Lançado em 2018 pela Bandai. Está saindo aqui por R$40. Menor preço já registrado na Steam. Além de termos o There are Billions. Excelente jogo também de construções. De bases. Com sobrevivência. Foi lançado em 2019. Na sua versão normal. Está saindo por R$44. 25% de desconto. Temos também o Total War Three Kingdoms. Lançado no ano passado pela SEGA. Está com um desconto bem decepcionante. Apenas 25%. Saindo por R$112. E esse foi o nosso primeiro de vários vídeos. Sobre a grande Steam Summer Sale. Aqui no canal. Diz aí nos comentários. O que você achou sobre ela. Lembrando que hoje a noite. Vai ter live especial. Sobre a Summer Sale. Lá no nosso canal. De lives roxo. Você está mais do que convidado. Bom. Vou deixar também na descrição. E no comentário fixado. A planilha completa. Com todos os jogos. Que você viu nesse vídeo. E se você curtiu o vídeo. Peço que deixe o seu like. Compartilhe com seus amigos. Inscreva-se. Se for a sua primeira vez aqui na área. Eu vejo vocês na próxima. E falou. Grande abraço. Até mais. Eu vejo vocês.